Bom, meu nome é Débora Cristina Jeffrey, sou professora da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Política e Avaliação Educacional GEPALI, e coordeno a pesquisa a respeito das experiências amazônicas em educação integral, que integram o PROCAD, que é o Programa de Cooperação Acadêmica com financiamento da CAPES. E o que seria educação integral? Bom, a educação integral a gente pode analisar ou definir por duas perspectivas, uma formação ampla, seja de crianças, jovens, adultos, ou também, como vem sendo interpretado, a ampliação do tempo escolar, ou ampliação do tempo da jornada escolar. Então, se olharmos o antecedente histórico do conceito de educação integral, ele está muito mais vinculado a essa formação total, envolvendo todas as possibilidades formativas. Então, intelectuais, produtivas, sociais, culturais, enfim, envolvendo todos esses aspectos que, portanto, seriam essa base da educação integral. E quais os benefícios que ela traz? Primeiro, eu acho que uma educação mais ampla, eu acho que a possibilidade de rompimento com uma educação bancária, conteudista, e também essa possibilidade de se pensar o currículo e formação acadêmica mais ampla, vinculando muito mais o conhecimento ou os processos de ensino-aprendizagem à realidade social, cultural, política, econômica e até mesmo educacional, tanto para os professores que estão envolvidos como para os estudantes. Pode ir. Qual a preocupação refletida com a medida provisória de reforma do ensino médio sobre a educação integral na rede pública de ensino? Então, a reforma do ensino médio, que há pouco tempo foi aprovada, institucionalizada, ela, no fundo, vai mexer com a organização, a estrutura e o funcionamento do ensino médio, mas vinculado muito mais a essa dinâmica do ensino médio e seus currículos. Então, a proposta da medida, que veio como medida provisória e depois como lei federal à reforma do ensino médio, foi garantir uma flexibilidade curricular e uma flexibilidade nos processos de formação no ensino médio. Então, essa ideia de que o estudante teria ou tem essa autonomia para escolher o percurso formativo. Então, ele quer uma ênfase na área de exatas, na área de humanas, na área das ciências biológicas, ele vai escolher esse percurso. O que eu acho que representa um grande retrocesso, porque se nós vamos pensar em ensino e aprendizagem, nós estamos pensando em dinâmicas, em que todas essas áreas estão juntas, elas se interrelacionam. Então, trazer ou restringir, melhor dizendo, essas possibilidades de formação com autonomia para o estudante, mas muito mais vinculado a áreas ou saberes, eu acho que é algo muito restritivo, porque você tira essa possibilidade do estudante ter um processo formativo que envolva a área, todas as áreas ou campos de conhecimento, relacione com a sua cultura, com a sua vivência, com os seus saberes, com as suas experiências. Como deveriam ocorrer as atividades em escola de educação integral? Então, acho que as escolas que implementaram a educação integral, elas precisam ter atividades que não se restringam apenas a reforço escolar ou atividades conteudistas. Então, o contraturno, ele deve estar relacionado, vinculado a atividades formativas, não só na escola, mas em diferentes espaços. Então, além de, por exemplo, leitura de jogos, também, como vocês estão fazendo, produção de blogs, a produção de textos, a produção de imagens, de outros tipos de registros, outras formas de apropriação de linguagem, por exemplo, podem ser exploradas. Então, acho que é a oportunidade que a escola tem de se apropriar dos saberes, enfim, das vivências que os estudantes têm e dinamizar isso vinculado à realidade, ao contexto em que a escola se encontra, em que os alunos vivem, e ampliar essa formação cultural, social e política também. Legenda Adriana Zanotto